O projeto que permite a abertura do comércio durante 24 horas por dia foi aprovado ontem na Câmara em primeiro turno, né? A Soraya Barros tem mais informações. O projeto foi aprovado em primeira discussão com 13 votos. Agora abre-se o prazo de 7 dias úteis para que os vereadores apresentem emendas e depois disso a proposta deve retornar à casa para a segunda discussão. Sobre este assunto a gente conversa com a autora do projeto, a vereadora Jéssica. Vereadora, em suma, o que o projeto propõe? Olha, o projeto vem trazendo uma flexibilidade para o horário do comércio de Londrina, que hoje é muito engessado. Deu 6 horas da tarde, todo mundo baixa as portas e aí você fica refém, única e exclusivamente dos shoppings, tanto depois das 6 quanto no final de semana. Então a ideia do projeto é flexibilizar, dar liberdade para que possa abrir até mais tarde, de madrugada, no final de semana, fazer horários específicos aí, abrindo mais cedo. Quando o projeto começou a tramitar na casa, teve um pouquinho de conflito com o sindicato que representa os trabalhadores, mas hoje foi possível pacificar isso e até mesmo o sindicato que representa os trabalhadores e os patrões participaram da discussão. Isso foi decisivo para aprovação? A gente conseguiu com o tempo explicar que era uma flexibilização e depois de sentar várias vezes aí com os dois sindicatos, nós conseguimos entrar num consenso que com os sindicatos organizando essa flexibilização, isso vai trazer aí mais emprego e mais renda para a cidade de Londrina. E do ponto de vista da segurança, hoje a gente também teve a participação do comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar na sessão? Olha, eu sinto que isso foi o ponto principal para que o projeto fosse aprovado, porque uma das coisas que foi levantada aí com grande veemência pelas pessoas era E a segurança? Vai abrir o comércio até mais tarde? Mas e os assaltos? E de madrugada? Hoje o Coronel Vila afirmou aqui que isso ajuda a proteger mais o centro de Londrina, as áreas de comércio, porque traz aí uma confiança. Porque o cara que abre, o cara que arromba, ele não vai ali arrombar a loja do lado com o comércio aberto. Então hoje o Vila garantiu que ele tem efetivo e que já roda o centro, as áreas comerciais da cidade durante a madrugada, mas as pessoas não vêm. Mas com o comércio aberto ele garante que não vai ter aí uma onda de assaltos. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Agora tem esse prazo, os vereadores poderão apresentar novas emendas e em breve então o projeto deve voltar à discussão aqui na Câmara de Vereadores de Londrina.